Hoje nós vamos falar de la negação em francês. Quais são as particularidades da negação e por que é tão importante você saber sobre a negação em francês? Se você já compartilhou essa live, essa aula ao vivo, manda aqui também para eu saber que você compartilhou e eu poder te mandar um beijo especial. Eu não posso assistir agora, vou ver depois. É tudo a lhe. Maravilha, Cleusa, fica tranquila. Então, a negação em francês é bastante diferente do português. Em português, se a gente pensar, a gente tem a palavra não e a palavra não, que não vou nem explicar o que é, porque é bico isso, mas ela já é por si só a negação. Então é só eu usar o não no meio da frase e já vira uma negação. Em francês as coisas não são assim. Por que não? Porque em francês, se eu usar o equivalente de não, que seria non, non é só para eu responder que não, tá? Então aqui a gente já tem um aspecto que a palavra non é resposta negativa, d'acord? Pega aí o seu caderno, anota para não deixar essa aula passar. Se você só assistir assim, assistindo televisão ao mesmo tempo, com música ao mesmo tempo, você acaba esquecendo de tudo isso. Então, la negation en francês, a gente tem, o primeiro aspecto é que a palavra non, ela serve como uma resposta negativa. Mas quando eu quero construir uma frase na negativa, eu preciso de outros elementos. Ah, outros elementos. Vocês ouviram bem, eu falei no plural, outros elementos. Por que que a Elisa falou no plural? Porque a gente vai ver dois aspectos. Então, primeiro, la negation simple. La negation simple. A negação simples, tá? A gente vai começar por aqui, para depois poder avançar a coisas um pouco mais avançadas aqui. Então, la negation simple. Como que a gente faz a negação simples em francês? A gente tem um esquema, que eu vou escrever aqui para vocês, que é a ordem dos elementos na frase. Então, eu vou pôr em francês, porque vocês precisam começar a ativar o francês de vocês. A gente tem um sujet, um sujeito. Depois, a gente tem uma palavra... Aliás, eu vou escrever pequeno, porque eu quero pôr em grande as palavras mais importantes. A palavra ne, ne, ne. Repete aí comigo. Não é no e não é ne. É ne, ne, tá? Então, a gente tem o sujeito, o ne. Aí, a gente tem o quê? Um verbo, verba. E a gente tem uma outra palavra, tá? E aí, se quiser, um complemento. Complemento. Tá? Por que que é esse esqueminha aqui? Porque vocês conseguem ver que a negação em francês, ela é sempre composta por duas palavras. Quando eu quero fazer uma frase na negativa, essa frase, ela vai contar com duas palavras. E isso que eu tô explicando pra vocês é a regra oficial. É como a gente fala de fato em francês. Só que vai ter uma diferença na escrita e na oralidade informal. Já vou chegar lá, tá? Então, não vamos correr mais rápido do que necessário. Pra gente começar a aquecer os motores, eu quero que vocês ativem o francês de vocês. Porque vocês sabem que ninguém aprende francês, ninguém aprende uma língua, se a pessoa não ativa ela mesma a língua, né? Se eu ficar aqui eu fazendo um monte de frases, isso não vai fazer vocês falarem francês. Vocês precisam ativar. E aí, pra isso, eu quero que vocês criem uma frase usando um sujeito, o ne, um verbo, o pa e algum complemento. Pra quem tá me acompanhando desde o começo aqui, nas aulas básicas de francês, vocês já viram várias coisas que vão te ajudar a falar, a fazer essa frase na negativa, tá? Quem aqui tá começando do zero e tem acompanhado todas as aulas? Manda aí, por favor. Então, ó, já tô vendo a galerinha assim levantando a mão. Então, je, ne, pa, domingos, aqui na sua frase, você colocou je, que seria o sujeito, né? Eu vou colocar a frase do domingos aqui, je, ne, pa. Ele colocou assim, só que faltam alguns elementos, domingos, olha só, je seria o sujeito, correto? Ne, é o ne aqui. E pa é isso aqui, só que você não colocou o verbo, e o verbo é fundamental na frase, tá? Eu posso até parar a frase no pa, mas o verbo precisa aparecer, porque é como em português, eu não posso falar, eu não. Eu posso falar isso, né, mas em francês a frase vai ficar diferente, a gente vai chegar lá. Mariana Procopio tá uma viciada nas aulas básicas de francês, tá assistindo todas. Vamos pegar aqui a frase da Cris Lênin. A Cris Lênin mandou assim, je ne veux pas partir. Ótimo. Je ne veux pas partir. Então vamos analisar a frase da Cris Lênin. E depois eu vou pegar uma frase aqui também. Eu vou pegar da, eu não sei se é da, acho que é da Rafa Dini. Rafa Dini. Rafa Dini é a sua frase, então, que é je ne compreta. Tá? Rafa, fica ligada que eu já vou analisar a sua também. Então, primeiro a da Cris Lênin. Deixa eu pôr aqui o nome da pessoa, senão depois eu esqueço. Cris Lênin. E aqui é da Rafa. É, então, a frase da Cris Lênin. Temos um sujeito? Temos, je. Temos o nã? Temos, maravilha. Temos um verbo? Temos o v. Maravilha. Temos a segunda parte da negação? O i. E aí ela colocou como complemento uma outra ação. A frase em português seria, eu não quero ir embora, eu não quero partir. Então, vocês podem ver que em português também esse segundo verbo vai vir no infinitivo. E isso é de propósito, porque é a ação que eu estou negando. D'accord? Salut, Camila. Très bien. Uma vez que a gente viu isso, eu vou primeiro ver agora a frase da Rafa. Rafa, on y va? Je n'aime pas le fras. Sou iniciante. Ótimo, Roberta. Vou pegar a da Roberta também. Je n'aime pas. Ah, ela pôs je ne aime. Ótimo, ela já vai nos ensinar uma coisa aqui. Je ne aime pas le fras. Vou escrever exatamente como a Roberta escreveu, tá? Depois eu corrijo aqui para vocês. Então é Roberta. Vamos ver essas três frases. A primeira da Cris Lênis está certíssima, a gente viu que tem todos os elementos. A da Rafa, só o verbo, Rafa, que a gente precisa mudar. Porque aqui você colocou compre. Eu imagino que você queria dizer comprend, que é o verbo comprendre. Deixa eu pôr aqui também. Comprendre, que significa compreender, entender, tá? Então, para eu conjugar esse verbo, depois a gente faz uma aula sobre essas conjugações. Ah, Rafa, pardon. Ô, Rafa. Então, Rafa, je ne comprends pas. Dá uma olhada no YouTube para você ver como eu estou escrevendo. É importante para você entender a diferença. Não dá para escrever aqui no Instagram, tá? Então, je ne comprends pas. O verbo comprendre se escreve C-O-M-P-R-E-N-D-S na primeira pessoa. Je ne comprends pas. Camila, minha aluna querida, colocou já aqui, ó. Je ne comprends pas. Minha aluna querida e avançada já colocou aqui a frase certinha para o Rafa poder ver. Je ne comprends pas. O que está certíssimo. Então, je ne comprends pas significa eu não entendo, não entendo, não estou entendendo, eu não entendo. Então, cuidado aí com as conjugações. Mas você vê que a negação você colocou já certa. Porque você colocou os dois elementos da negação, sendo que um logo depois do sujeito e antes do verbo, e o outro depois do verbo. Então, a gente tem essa curiosidade. Em francês, a gente pode colocar aqui, ó. La negation simple. É composta, a negação, né? É composta por duas palavras. E as palavras são ne e pa. E elas não vão grudadas, tá? Depois a gente vai ver casos em que isso aqui pode mudar. Então, maravilha, temos aqui a nossa explicação. E aí, finalmente, vou olhar a frase da Roberta, que falou, ah, eu sou iniciante, dá uma olhada aqui na minha frase. Je ne aime pas le froid. Vamos começar por corrigir só a grafia do froid, que significa frio em francês. E aí, é só pra gente colocar um D aqui. Ele não se escuta, Roberta, né? A gente não escuta o D, mas ele está presente. Je ne aime pas le froid. Quem me acompanha nessas aulas básicas, lembra que quando tem duas vogais que se seguem, o que eu costumo fazer é tirar a primeira vogal. Então, fica assim, ó. Je ne aime pas le froid. Então, o que aconteceu com o meu ne? Ele está aqui. E o que aconteceu com o meu pa? Ele está aqui. Então, vamos lá, recapitulando as questões da negação. Elisa, já não está cumprindo essa forma de negação, é errada? Sim, Ferreira. Na verdade, Ferreira Emily, na verdade, o seu verbo está errado. Porque você colocou o verbo, eu imagino que você queira dizer eu não entendi no passado. Então, falta um detalhe. Eu vou escrever sua frase aqui no YouTube também. Dá uma olhadinha aqui no YouTube. S'il te plait. Então, a frase da Emily seria Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. E a gente já vai dar uma olhada nisso melhor, tá, Emily? Deixa eu só concluir aqui. Então, assim, a negação simples no presente. Nos tempos do presente ou em tempos simples. O que são tempos simples? Aqueles tempos são compostos por um único verbo, tá? Para quem já deu alguns passos a mais na língua francesa, sabe que alguns verbos em francês, eles podem ser escritos, alguns tempos verbais, eles podem ser escritos com dois verbos, né? O que a gente chama de um tempo composto. O mais conhecido deles é o famoso e temido passé composé. Mas, vocês não precisam ficar com medo dele. A gente vai desvendar em breve todos os detalhes também do passé composé. Aliás, se alguém aqui quer aula de passé composé, você está assistindo a gravação dessa aula, você quer aula de passé composé, me manda uma cara de... De que que pode ser? De detetive. Procura aí a carinha de detetive e me manda aqui carinha de detetive para eu saber que vocês querem o passé composé. Então, aí, a Roberta nos fez ver uma coisa importante. Quando o verbo começa com uma vogal, o que é que eu faço? Eu vou tirar a letra E do N, tá? Então, quando o verbo começa... Vou pôr grande aqui, ó. Quando o verbo começa com vogal, eu tiro o E... Opa! Eu tiro o E do N, tá? Da palavra N. Eu tiro o E do N. E eu coloco o quê? Uma apóstrofe. Apóstrofe. Então, vira N apóstrofe, tá? É isso aqui que a gente vai usar. Vou pôr aqui dois pontos. Aí, estão me perguntando... Ah, o Nã tá caindo em desuso? Não está caindo em desuso, tá? Não existe, tipo... Ah, tá saindo de moda o Nã. Não. A questão é que existe uma diferença entre a linguagem oral e a linguagem escrita. Mas, cuidado! Só em um contexto informal. Pra quem assistiu a minha primeira aula de francês básico, dá uma olhada lá no YouTube pra você entender isso. Eu explico sobre a importância de vocês entenderem que em francês a gente pode falar de forma formal ou informal. E, aliás, é fundamental que a gente passe de um registro ao outro. Você não pode... Ah, não. Eu sou uma pessoa mais informal. Eu só falo informal. Não existe. Quem aqui mora na França ou em algum país de língua francesa, me fala aqui. Fala assim, eu moro. Ou manda uma bandeira. Manda a bandeira do país onde você mora pra eu saber onde você mora. E, aí, é fundamental. Você que vai pra França nas férias, você que mora em algum país de língua francesa ou que pretende morar em algum país de língua francesa, você não pode deixar de usar a linguagem formal e informal. Olha lá, a Rafa Dini já mora... me falou aqui que mora na Suíça. Estipé. Então, é muito importante que vocês entendam isso. O Nã não está em desuso. Mas, agora, é o que a gente vai ver. Isso aqui, essa regra que eu coloquei aqui pra vocês, explicando que a gente tem duas palavras pra fazer a negação. Nã-pa. Isso é a negação simples. Nã-pa. Esse Nã pode virar N apóstrofe na frente de um verbo que comece com uma vogal. E, aí, isso aqui é principalmente na escrita ou em uma linguagem formal. Quando vocês vão usar uma linguagem formal? No trabalho de vocês. Então, Ferreira Emily, que mora na França. Cristiane, que mora na França. Rafa, que mora na Suíça. Não sei mais quem mais aqui. Mas, vocês todos que moram aí em países franceses, ou quem for pra passar férias em países franceses, em diversos contextos, mesmo oralmente, vocês têm que usar o Nã. Por exemplo, vamos ver alguns exemplos. Estou falando com uma pessoa que eu não conheço na rua. Vou usar o Nã. Então, ao invés de falar, por exemplo, Ah, o garçom vem me perguntar se eu quero mais alguma coisa. E eu vou responder assim, eu não quero mais nada. Eu vou falar com o Nã pro garçom. Então, eu vou falar, Je ne veux plus rien. Peraí que eu peguei uma frase complexa. A gente já vai ver essa frase. Então, importantíssimo. Não conheço a pessoa. Vou usar o Nã. Quando, então, é que eu não uso o Nã? Porque, às vezes, vocês aprendem. Ah, eu nunca uso o Nã. Ah, essas pessoas não falam assim. Mentira. As pessoas falam assim. Olha lá, a Maíra, que também mora na Bélgica. Très bien. Então, gente, a gente fala com o Nã, tá? Quando vocês não vão falar com o Nã? Vocês não vão falar com o Nã com amigos de vocês, ou em contextos realmente informais. Então, vocês, por exemplo, podem... Vamos transformar as mesmas frases da galera aqui. A frase da Cris Lely, que oralmente, em um contexto formal, ou por escrito, seria Je ne veux pas partir, ela pode virar num contexto mais informal. Je veux pas partir. Je veux pas partir. Percebam uma coisa. Aqui, o que eu faço é agilizar a minha comunicação. Mas, olha só. O Nã desapareceu. O que é que se manteve da minha negação? O PÁ. Então, a gente pode dizer que o PÁ é a parte principal da minha negação. A segunda palavrinha. O PÁ. O PÁ tem que aparecer. Aparecer um PÁ é negação. Na certa. Não posso fazer a frase só com o Nã. Não existe isso em francês. Eu não posso falar assim, je ne veux partir, tá? Je ne veux partir. Isso seria uma linguagem ultra poética em francês. Mas, no dia a dia, ninguém vai falar desse jeito. Tá bom? Então, combinado aqui. Então, vamos fazer um resumo. Resumo da negação. Resumido na negação santo. Então, a gente aprendeu por enquanto. Fica ligado, hein? Porque vai ter mais coisa hoje. Então, resumido na negação santo. A negação é composta por duas palavras. Nã e PÁ. A palavra principal é o Nã. É o PÁ. Opa. É o PÁ. Oralmente em contexto. Eu estou escrevendo tudo isso no YouTube, tá? Por isso que eu estou falando desse jeito. Se você está assistindo aqui pelo Instagram, corre para o YouTube para ver. Oralmente em contexto informal, eu posso tirar o Nã. Beleza? Só oralmente? Bom, se você está mandando mensagem de texto, você também pode tirar o Nã, tá? Então, por escrito nesses contextos também. Estou mandando mensagem de texto. Se eu estou comentando nas redes sociais, eu posso tirar o Nã. Mas, se eu estiver escrevendo um texto acadêmico, escrevendo para algo do meu trabalho, um e-mail de trabalho, escrevendo uma mensagem para reservar um hotel, escrevendo um recado para alguém que eu não conheço, vou usar o Nã. Deu para entender isso? Então, isso aqui é o regimento da negação santo, da negação simples. Como assim, negação simples? O que seria a negação simples? O que é uma negação que não é simples, Elisa? Porque, olha só, em português eu posso falar assim, eu não como mais, eu não falo mais, eu não estou mais casado. Aqui eu dei os três exemplos com o mesmo. Então, isso também é uma negação. Mas é não mais. A negação simples seria só o não. Por exemplo, eu não gosto de frio, como a frase da Roberta. Eu não gosto de frio, que em francês seria Je n'aime pas le frit. Je n'aime pas le frit. Aí, eu poderia dizer que, ah, eu gostava do frio, mas eu não gosto mais. Então, eu posso falar Je n'aime plus le frit. Ou, je n'ai jamais aimé le frit. Nunca gostei do frio. Enfim, mudando aquela segunda palavra, que eu falei para vocês, que é a palavra essencial da negação, que é o pá da negação simples, trocando essa palavra, eu mudo o sentido da minha negação. Então, eu posso falar não mais, ninguém. Vamos fazer uma lista aqui. Só faltou aqui no meu resumo eu colocar aqui, ó. O ne vira en apostrophe na frente de verbos que começam com vogal. Aqui a gente tem as quatro coisas. Então, vamos lá. Outras negações. Outra negação. Outra negação. Então, vamos fazer uma lista de outros tipos de negação. Ce n'est pas possible. Très bien. J'habite en France, mais la langue est très difficile. Graciel, mas vamos mudar isso. Moro na França, galera aí no YouTube. Bastante gente na França. Que massa. Você já respondeu a minha pergunta. Je n'ai pas compris. Bel, lembra que é assim, tá? Je n'ai pas compris. Eu não entendi no passado. Bom, vamos lá. Outras negações. Quais são as outras negações? Então, eu posso substituir, de substituir a palavra pa por outras palavras, a palavra pa por outras palavras, para mudar o sentido da negação. Então, vamos lá. A gente poderia falar, eu vou deixar sempre assim, tá? Então, deixa eu até pular aqui a página. N'ai pas, é assim, mas se eu colocar n'ai plus, é não mais. Não mais. Não, persano, seria ninguém. Não, rien, seria nada. Não, jamais, seria jamais ou nunca. A gente usa mais nunca, né? Mas jamais é bom, porque vocês lembram que é bem parecido aqui com o francês. Afinal de contas, as duas línguas vêm do latim. É só a gente saber usar essa informação para a gente conseguir melhorar o nosso francês. Então, ne plus, ne personne, ne rien, ne jamais. Tem uma outra que é bem poética, que é ne guerre, ne guerre. Aliás, Camila, te desafio a criar uma frase com ne guerre, já que você gosta de escrever muito e escreve muito bem. Quero ver aqui uma frase com ne guerre, ne guerre. Não sei se a Camila ainda está conectada, mas se ela tiver, está com desafio aí. Ne guerre, que seria também um jamais, tá? Jamais. É isso aí. Então, a gente mudando essa segunda palavra, e eu lembro vocês que a palavra mais importante é a segunda, eu posso não usar o ne, mas eu tenho que usar obrigatoriamente a segunda palavra, né? Por exemplo, ne guerre, eu não usaria guerre sem o ne. Por quê? Porque guerra é mais poético, então eu praticamente sempre uso o ne, tá bom? Então, ne plus, ne personne, ne rien, ne jamais, mudo, portanto, o sentido da negação. Então, agora chegou a hora de você ativar de novo o seu francês, seja se você está assistindo ao vivo, seja se você está vendo a gravação, deixa aqui embaixo as suas frases. Vai! Duas frases com pelo menos alguma dessas negações aqui. Quero ver vocês em ação, em francês. De todos os complementos, eu tenho muita dúvida com ne point. Ne point é uma forma da gente reforçar, Valesca, a negação. É como se eu falasse assim, não mesmo, só que ne point é mais formal, tá? Ne guerre. Então, Valesca, te desafio a criar uma frase com ne point e ne guerre, d'acord? Ne point e ne guerre. O que mais? Estou esperando aí as frases de vocês. Ne guerre, oublie, tua, miso. Maria Varela, lembra aqui da ordem dos elementos, tá? Porque continua a mesma ordem dos elementos. Eu vou escrever a frase do jeito que a Maria Varela colocou. Ne guerre. Aí você escreveu assim, ó, oublie, tua, miso. Então, se a gente analisa isso aqui, primeiro que esse verbo está escrito, falta uma coisa aqui. Falta a letra O, que a gente viu aqui, O, U, em francês, tem som de U. Então, o verbo, na verdade, conjugado no presente seria assim, sem acento, oublie. Só que aqui você não pôs sujeito, porque isso aqui não é um sujeito. Isso aqui é um sujeito sem verbo. Mas aqui você pôs um verbo. Então, digamos que o sujeito que você quer é o tu. Ne guerre, tu, oublie, bisou. Só que a gente viu que os elementos são em outra ordem. Então, é sujeito. Então, vamos pôr aqui tu. Tu. Ne, né? Depois. Então, vou pôr o ne. Aí, o verbo, que no caso é o oublie. Mas, a gente tem uma questão aqui, que é vogal com vogal. Então, o que eu vou fazer? Tirar a primeira vogal e fica tu, oublie. Aí, eu ponho a segunda parte da negação, que vai ser o guerre. E aí, fica estranha a sua frase, porque você não esquece beijos. Não quer dizer muita coisa. Então, se não oublie, guerra. Poderia falar de fer, de bisou, de dar beijos. Eu preciso de alguma coisa, de uma ação, tá? Pra negar. Fer, namor, meu fer, tá, guerre. Ah, esse guerre não é guerra de guerra, tá? É uma outra guerra, João. Ah, eu vi... Ah, sim. A Maria Varela mandou uma outra, que é a famosa música da Edith Piaf. Então, o que significa essa frase ótima, que é a música da Piaf? Recomendo que todo mundo procure essa música. Je ne regrette rien, que significa eu não me arrependo de nada. Eu não me arrependo de nada. Olha só, sujeito, je, ne, a gente viu que precisa de um ne, verbo, e a segunda parte da negação, que seria a mais importante, no caso aqui, é o rien, que significa nada. Eu não me arrependo de nada. Je ne mange au guerre de grenouille. Sim, gente, só quero que vocês lembrem de uma coisa. Guer não é uma palavra muito usada no cotidiano, tá? É uma palavra muito mais usada na literatura, na poesia, mas no cotidiano, as pessoas não chegam e falam Enfim, a gente não fala assim no dia a dia, porque é um pouco poético. Então, se vocês querem usar o francês do dia a dia, principalmente para quem mora na França, e para quem está indo passar férias na França, ou em países de língua francesa, aproveitem para criar frases que vocês vão realmente usar. Isso vai ser bem importante. Eu não moro mais em Campinas. Agora, vamos fazer o seguinte, a mesma frase da Lene, num contexto informal, eu estou ensinando sobre negação em francês. Se você quer assistir a aula completa, vai para o YouTube e assiste desde o começo para você pegar todos os detalhes, que ela já está acabando, tá? De novo, falta um verbo aqui. Porque você não colocou verbo nenhum, você colocou como se fosse assim, eu não nada de ninguém, eu não nada de ninguém. Aí a gente precisa construir alguma frase com o verbo. Qual é o verbo que você quer negar? É a mesma coisa a Gracielma, que falou, je ne rien personne. Se vocês fazem assim, je ne rien personne, preste atenção nisso em português. A tradução seria, eu, não, nada, ninguém. Eu não nada ninguém. Aí não quer dizer nada, né? A gente precisa de algum verbo. Por exemplo, eu poderia falar, eu não vejo ninguém, je ne vois personne. E aí, preste atenção, porque é sempre a mesma ordem dos elementos. Sujeito, ne, verbo, e a segunda parte da negação, que é a negação mais importante, a parte mais importante. Domingos mudou a frase, je ne pas mange carotte jamais. Très bien. Aí, eu não uso duas negações, Domingos, juntas. Ou seja, aqui você usou o pas e o jamais, né? Então, a sua frase, pra ela ficar certinha, a gente vai usar uma negação só. Ou o pas, ou o rien, ou o jamais. Então, fica assim, por exemplo, je ne mange jamais de carotte. Eu nunca como cenoura. Je ne mange jamais de carotte. Je ne mange jamais de carotte. Então, eu não vou usar, eu vou me pôr aqui, o importante, não usar duas palavras, negativas, na mesma frase. Quando que eu poderia usar? Quando eu realmente quero insistir muito. Por exemplo, eu falaria assim, eu não como cenoura. Nunca. Tá vendo que esse nunca, depois, ele só vem reforçar? Então, eu poderia falar, je ne mange pas de carotte jamais. Mas aí tem uma vírgula, quase como se eu complementasse a minha frase. Tá? Deu pra entender a diferença? Je ne regrette rien. Lembra só que é acho que faltou um G aí. Je ne suis jamais allé au Japon. Excellent. De Giorgio Cláudia. Très bien. E mais? Não me quito pas. Aqui temos outro título de música. Muitos títulos de música, a gente usa na negação. Ne me quito pas. Ne me quito pas. Essa é uma música, então, se je ne regrette rien era... Ai, eu pus no lugar errado, gente. Desculpa, peraí. Se o je ne regrette rien era uma música da Piaf, o ne me quito pas é uma música de um belga, Brel, Jacques Brel. Jacques Brel. Vale a pena também vocês procurarem, que é linda. Então, olha só. Não me quito pas. Não tem esse S. Não me quito pas. É não me abandone. Por que é que eu não tenho sujeito? Porque o verbo, o verbo que está aqui, ele está no outro tempo verbal, que é o imperativo. Eu não uso sujeito aqui. Mas, ó. Ne pas. Ai, Elisa, o que é esse me aqui? Não me abandone. É a marca de que essa ação é sobre a própria pessoa que está falando. Je ne me parlez pas. Je ne me parlez pas. Je ne parlez pas. Je ne parlez pas. je ne parlez plus jamais fort. Très bien, Pris. Elisabeth, je ne mange pas... Ah, je ne mange jamais du chocolat. Du chocolat, on dit. Elisa, conte une phrase avec ne, ne, pas negatif. Não entendi, Rosilene. Como assim? Se uma frase só tem o nã? Não entendi isso. Agora, uma coisa importante, ó. Pra gente... Eu não vou poder ficar mais muito tempo, mas a gente vai terminar esse assunto em uma outra aula, porque é muita coisa pra gente ver. Mas, eu quero mostrar uma coisa que é importante pra vocês. Então, é um portão. Como que eu faço uma negação assim, ó? Não comer chocolate. Não comer chocolate. É uma ordem. E aí, vocês podem ver que em português, o verbo, ele tá no infinitivo. Porque eu não tô falando pra uma pessoa específica. É uma ordem geral. Então, em francês, é o único caso em que o ne e o pas vão seguidos. Eu faço ne pas mais um verbo. Verbo a l'infinitivo. Mais um verbo no infinitivo. Como que fica, então? Por exemplo, ne pas manger de chocolate. Não comer chocolate. Ne pas boire de l'alcool. Não tomar álcool. Vai que você vai fazer um exame de sangue e aí tá escrito assim, ne pas boire de l'alcool. Então, você já vai entender por que que a Elisa falou tanto que o ne pas é sujeito, ne, verbo, pas e o complemento, mas aqui o ne pas estão seguidos. É por causa disso. Sempre que você fazer uma negação com um verbo que não foi conjugado, você vai usar o ne pas juntinhos. Tá? E aí, eu vou deixar pra uma outra aula um assunto avançado da língua. Que é tem duas Rosilene? Não tô entendendo aqui. Ah, Rosilene Nunes e Rosilene Santos. Então, é a Nunes que me perguntou. Sim, às vezes tem o ne numa frase e ele não significa uma negação. Exatamente, Rosilene. É disso que eu vou falar em uma outra aula. Por quê? Tem só um assunto super complexo, que seria o ne que. Ah, presta atenção. Já anota enorme no seu caderno, por favor, que ne que não é uma negação. Não é negação. Eu tô rindo agora porque eu lembrei que eu fiz um vídeo no YouTube sobre negação. Não sei quem aqui já assistiu meu vídeo sobre negação. E aí, eu criei uma música pra vocês não esquecerem que ne que não é negação. E aí, eu vou cantar essa música agora pra vocês não esquecerem mais. Sempre que vocês encontrarem ne que, e olha, isso aqui que eu tô contando pra vocês, quando eu vou assistir filmes franceses no cinema aqui no Brasil, os tradutores erram muito isso. Então, é muito louco. Por quê? Eu tô falando pra vocês, não é uma negação. É ao contrário. Ne que significa apenas. Tá? Sempre que numa frase vocês tiverem o ne e o que, isso significa apenas. E, às vezes, as pessoas traduzem como se fosse uma negação. E, caramba, é exatamente o contrário. Digamos que eu fale assim, ó. Je ne veux que dormir. Aí, a pessoa pega e traduz assim, eu não quero dormir. Mas a frase era, eu só quero, ou eu quero apenas, eu só quero dormir. Tá vendo? É exatamente o contrário. Eu vou fazer uma outra aula sobre ne que depois. Mas agora, eu vou cantar a musiquinha pra vocês não esquecerem mais. Ó, já tô vendo que o João assistiu esse vídeo. Em que ocasião eu respondo si na negativa? Já vejo isso aí, Romulo. Vé a mim, Elisa. Acho que usei uma negação junta. Manda aqui de novo, Pri, que eu perdi aqui. Tá lá pra cima. Muito engraçado, em cima de uma prancha de surf. Exatamente. Não é uma prancha de surf, é um banco indígena. Mas é isso. Então, ó, quando eu uso ne que, eu tô querendo dizer que é apenas, tá? Somente. Só. E aí, pra não esquecerem, vocês vão cantar comigo a musiquinha tosca que é assim, nunca não é negação. Nunca não é negação. Nunca não é negação. Aí repete isso. Enquanto você toma banho, enquanto você espera o ônibus, fica repetindo, nunca não é negação. Nunca não é negação. Porque assim, você vai lembrar que nunca não é uma negação. E você não vai fazer como os tradutores de muitos filmes por aí que erram isso aí, que é uma coisa básica. mas tradução, tem muito tradutor que peca nisso aí. Por quê? Você tá traduzindo lá no piloto automático. Viu o nã, já coloca que é negação e não é. Então, isso é um detalhe, ó, que vocês vão estar à frente de muita gente aí que se diz fluente no francês se vocês fixarem isso. Como dizer não quero ficar lá? Não quero ficar lá? Vamos lá. Não quero ficar... Não... Opa! Não quero ficar lá. Ei, lá, já. Lá. Aí eu falo je neve ta e rester. Tá? Esse i aqui seria o lá da frase em português. Esse lá, na verdade, é assim, né? Em português. Mas eu vou explicar melhor sobre esse i em outra situação, em outra circunstância, porque aqui vai ser uma coisa que tomaria muito tempo. Ah, unir. Então, para respostas. Respostas. Como que eu respondo na negativa em francês? Alguns detalhes. Se alguém faz uma pergunta na negativa, pergunta na negativa, por exemplo, assim, você não quer água? Elisa, você não quer água? É uma indireta isso aqui. Gente, se vocês vissem a cara do Thelme olhando, vocês iam morrer de fofura. Mas não vai dar pra eu mostrar. Mas vamos lá. Por exemplo, se alguém pergunta pra você, você não quer... Água? Você não quer água? Opa, escrevi errado aqui. Você não quer água? Em francês seria... Tu ne veux pas de l'eau? Você não quer água? Tu ne veux pas de l'eau? Se a sua resposta for que você quer água, você vai responder... Si! Je veux. Ou j'en veux. Vamos pôr tudo certinho aqui. J'en veux. Sim, j'en veux. Então, se a pergunta foi negativa e a resposta for positiva, afirmativa, eu vou usar um si. Não lembro mais quem foi que me fez a pergunta agora, gente. Aqui, Rômulo. Rômulo, essa é pra você. Tá bom? Então, me fala se deu pra entender. Pergunta na negativa, resposta afirmativa, vou responder o si. Agora, se a minha resposta for negativa, como que eu respondo? Tu ne veux pas de l'eau? Não. É só eu responder não. Então, pergunta na negativa, resposta afirmativa, resposta afirmativa, e resposta negativa. Agora, temos mais uma coisa importante. Se for assim, eu não quero água. Eu não quero água. E aí, a outra pessoa fala assim, eu também não. Eu também não. Como que eu falo? Aí, em francês, a gente fala moi. Peraí, então aqui seria afirmação. Não. Como que eu falo? Frase. Frase na negativa. Por exemplo, eu não quero água. Em francês, fica je ne veux pas de l'eau. Gente, é de l'eau, tá? Não é d'eau. É de l'eau. Com L aposto. Je ne veux pas de l'eau. Aí, a outra pessoa quer concordar na negativa. Então, para concordar na negativa, que em inglês, só que o inglês ajuda a gente. Em inglês, seria me neither. Me neither. Que seria eu também não. Eu também não. Vou pôr aqui para vocês. Eu também não. Tá? Em inglês, isso é me neither. E em francês, fica moi, non, eu também não. Então, eu não vou traduzir palavra por palavra. Porque se eu traduzisse palavra por palavra, eu diria moi ou si, non. Mas aqui eu não posso usar o o si. D'accord? Que é o barreira, que é nova aqui, faz os dias de live e horários todos os dias. Às 11 da manhã, uma aula básica. E todos os dias, à tarde ou à noite, uma aula de intermediário avançado. E essas aulas ficam todas gravadas 24 horas aqui nos stories e para sempre no YouTube. Então, entra também no meu canal do YouTube. Seja muito bem-vinda e vamos descobrir mais sobre a língua francesa. Todo mundo entendeu aqui? Aí eu posso responder non merci. Aí a outra pessoa moi non plus. D'accord? Bom, a gente viu bastante coisa de negação, mas vocês viram que é um assunto que rende pano para manga. Então, a gente tem como fazer mais uma aula de negação em francês em breve. Então, fica ligado que amanhã, às 11 da manhã, tem mais uma aula básica de francês. E se você é intermediário ou avançado, fica ligado nos meus stories no Instagram, que eu vou postar uma coisa importantíssima daqui a pouquinho. E, fora isso, fica ligado também que a tarde, fim de tarde ou à noite, tem aula intermediária e avançada também para quem quer ir além ainda na língua. Hoje mesmo tem. Et voilà! Je vous remercie? Em segunda-feira... Ah, sim! O Paulo está me lembrando. Eu esqueço às vezes das coisas. Talvez... 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 A informação importante que vai ter nos stories hoje é porque na segunda-feira, às 9 horas da noite, vai acontecer uma aula. Só que é para um número limitado de pessoas. É... Ah, tem duas informações. Então, peraí. Vou dar uma só. Vou dar uma só. Na segunda-feira, tem poucas vagas que vamos abrir para o nosso curso completo de francês online, a VEAQISAR, porque muita gente tem pedido. Então, fica ligado nas informações. Me manda mensagem. Se você quer realmente começar o ano de 2020 falando francês, me manda um oi que eu te ajudo. D'acorda? Se você quer garantir como tem poucas vagas, você precisa fazer a sua pré-matrícula. Então, é gratuito só deixar o seu nome e seu e-mail e aí você recebe as informações completas sobre o curso. Então, estou pondo aqui nas duas redes. É um curso completo de francês online, 100% online. Então, não importa onde você mora, na França, na Suíça, na Bélgica, no Brasil inteiro. você tem aulas gravadas em vídeo, material em PDF, material em áudio, mas não é só gravado. Você tem aulas semanais de cheira dúvidas, aulas de conversação em grupo, aulas de conversação individual, tudo isso para você realmente dominar a língua francesa. O Enilce, entra nesse site que eu deixei aqui em cima, www.avecrisacomp.com.br para pré-inscripção. Se você não conseguir, me manda um direct que eu tinha em caminho o site. Aqui não dá para clicar, aqui você tem que digitar. mas eu consigo te encaminhar se você me mandar um direct, tá? Não dá para vocês me mandarem um e-mail aqui porque eu não consigo fazer a inscrição para vocês. E as aulas são comigo e com diversos professores, assim, vocês têm aulas realmente focadas e vocês, um atendimento mais próximo, né, de vocês. Voilà! Très bien! Então, encontro vocês na segunda-feira para quem vai fazer parte dessa nova turma e eu encontro vocês amanhã aqui na nossa aula básica de francês. Un gros bisou! E até bientôt! Tchau, tchau! Agora é sempre a história. Como que eu desligo isso? Um monte de coisa para desligar? Tchau, tchau!